A ideia deste livro surgiu um bocadinho com a minha vontade de juntar o lado mais científico, que me tem acompanhado na minha vida profissional, com o lado literário e com o livro infantil, que é uma área que me interessa, que gosto muito, já é o meu segundo livro infantil. E surgiu esta pergunta, achei que esta pergunta era interessante, era profícua, podia dar aso depois a muitas outras perguntas. Eu gosto da ideia de um livro que mais do que responde a pergunta, e é claramente a proposta que eu aqui trago. É um livro que começa por perguntar o que vê um cientista que está com um telescópio, e a partir daí surgem-se outras perguntas, e vamos sempre deslocando o olhar, tentando ver aquilo que normalmente não vemos. As personagens dos meus livros infantis são sempre Ritas, é um bocadinho por causa da minha irmã, que é a Rita Camarneiro, então projeto sempre um bocadinho na Rita quando tinha estas idades, 6, 7, 8 anos, por aí, e é a figura da criança curiosa, não há nada mais precioso, não só na infância, mas na vida toda, do que essa curiosidade e nós infelizmente perdemos um bocadinho ou há quem perca ao longo da vida, mas não há nada mais feliz, nada que nos possa ajudar mais a olhar para o mundo e a vivermos bem com ele, do que termos a capacidade contínua de perguntar e de perguntar mais e de querer saber mais. E este livro é um bocadinho, por vezes fala-se das crianças que são muito chatas porque perguntam muita coisa, aqui é ao contrário, não, perguntem, porque é bom perguntar e é perguntar que conseguimos tentar saber alguma coisa. esse exercício de partir do real e imaginar o que não está lá é um exercício infantil e que às vezes fica para alguns adultos e acho que ainda tenho um bocadinho isso e também isso me ajuda a escrever e a imaginar histórias. Enfim, este período difícil em que vivemos, confinados, confinados no espaço, confinados também um bocadinho nas cabeças porque estávamos mais limitados no que podíamos fazer e os livros são uma espécie de antídoto para isso, é uma forma de podermos abrir as ideias, de podermos viajar, de podermos desconfinar por dentro. E este livro é uma proposta para que tanto as crianças como os pais, que eu imagino e espero que muitas vezes sejam os pais a ler a história à criança, que possam viajar, viajar pelo cosmos, viajar ao mais pequeno, viajar ao maior, viajar pelos céus, voar, andar por baixo do mar, tudo isso, com as ideias, com a imaginação, que é um instrumento poderosíssimo que nós temos e que deve ser utilizado e que deve ser continuamente exercitado. O que é um instrumento poderosíssimo que nós temos?